Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Meu nome é Sérgio Nogueira e eu sou o fundador do Radiestesia.net, o maior site de radiestesia e radiônica da língua portuguesa. Neste vídeo eu vou falar um pouco acerca da necessidade ou não de se consagrar pêndulos de radiestesia para utilizá-los. É uma dúvida bastante comum hoje em dia, ok? Se você gostar desse vídeo, por favor nos ajude. Compartilhando, dando um joinha, mostrando para os seus amigos. Se você não é inscrito ainda no canal, aproveite, inscreva-se e ative o sininho e todas aquelas ações caridosas que ajudam os canais. Então vamos lá, pessoal. É necessário consagrar pêndulo para utilizá-lo? Isso daí pode não parecer, mas muita gente tem essa dúvida, ok? Bem, a radiestesia, infelizmente, muita gente ainda tem uma visão muito mística da radiestesia. E não raro alguém começa a divulgar que é necessário consagrar pêndulos, começa a mostrar sistemas de consagração de pêndulos. E alguns chegam, inclusive, a dizer que o pêndulo só vai funcionar se ele for consagrado. O primeiro problema que nós temos com isso, com essa ideia, é que isso é um retorno, até romântico, por assim dizer. É um retorno às ideias do século XVI. No século XVI, o pessoal tinha a ideia que era necessário consagrar pêndulo, a varinha. Nem se usava pêndulo naquela época. Então o pessoal tinha a ideia que era necessário cortar a varinha em dias específicos, de madeiras específicas, horas específicas para utilizar, ok? Mas isso daí já faz tempo que acabou. Principalmente, no século XVII, alguns já começaram a buscar explicações melhores para a radiestesia. A partir do século XIX, houve um empenho muito grande de muitos radiestesistas em mostrarem que a radiestesia não era um processo místico, era um processo técnico, ok? O pêndulo funciona por causa da sensibilidade do radiestesista. Consagrar um pêndulo não vai melhorar, não vai aumentar, não vai diminuir, não vai fazer diferença alguma. A única diferença que vai fazer é que fará as pessoas continuarem acreditando que a radiestesia é um processo místico, ok? Mas nós estamos no Brasil, então é normal, muita gente vê esse vídeo e fala assim, tá bom, Sérgio, não precisa de toda aquela ritualística, círculo mágico, evocações, mas será que uma abençoadinha no pêndulo, será que se uma benzedeira fizer alguma coisa não vai fazer uma diferença? Não vai, ok? Como nós sabemos disso? Basta ver a lista dos maiores radiestesistas que existiram até hoje. Nem um único deles utilizava um pêndulo consagrado ou defendia a necessidade da consagração de pêndulos ou de qualquer outro instrumento, ok? Isso não existe na radiestesia. Por outro lado, você não tem ninguém que pregue essa necessidade de se consagrar pêndulos e tudo mais que tenha feito realmente grandes obras de radiestesia. Então, eu acho que isso por si só já mata. Quando a gente pega Bade Mermê, Bouli, Tureni, Belisal, Jean Lafoy, ok? Todos foram grandes radiestesistas, tinham resultados excelentes. Nenhum deles utilizava pêndulo consagrado, não sequer falava dessa necessidade. Todos apelavam e nos incentivavam a uma radiestesia técnica. Uma radiestesia fundamentada na experiência, fundamentada no conhecimento teórico e prático. Então, é isso, ok? Gostou desse vídeo? Tenha em mente que em nossos cursos de radiestesia, nós falamos diversos mitos de radiestesia. Nós explicamos a radiestesia de uma forma realmente técnica. Então, se você tem interesse em radiestesia, aproveite para conhecer os nossos cursos que estão no site radiestesia.net. Tem alguma dúvida também? Nos envie. A sua dúvida pode ser a dúvida de muitas pessoas. Então, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Cresquina